Olá, gente, vocês nem imaginam, né? Que prazer imenso é estar aqui com vocês em mais um momento de aula. Eu adoro fazer assim, porque meus cachinhos balançam, sabe? Ó, cachinho, tô parecendo um leãozinho. Gosto de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol, leãozinho. Amo meus cachinhos, tá, gente? Vamos lá, vamos começar. Deixa os cachinhos da pró de lado. Mais um momento de aula, mais um momento de conhecimento pra Maria. Já sabe a musiquinha, né? Com vocês, terceiro ano. Vamos lá, curte, comenta, compartilha os meus vídeos, porque não é possível, gente. Eu tô trabalhada na elegância de, ó, ops, errei de novo o lado do laço, ó. Toda no animal print pra vocês, toda na maquiagem, no blush, toda arrumada. Eu mereço, eu mereço essa curtida, com certeza. Então, deixa o comentário aqui embaixo, tá? Vamos lá? Vamos começar, a prova vai colocar aqui o slide pra vocês. Aproveitem, enquanto eu tô falando aqui sobre a aula, pra chamar quem tiver aí, para assistir essa aula da Pró Maria. Quem não pegou a garrafinha de água, dá tempo ainda de pegar, arruma a postura. Tudo certo? Vamos começar. Adjetivo. Uou! Que palavra é essa, Pró Maria? Nunca vi, tá igual a caviar. Pois é, nunca vi essa palavra? Será? Tá? Mas já usou bastante, inclusive, nas nossas aulas aqui de linguagens, tá? Nossa aula de número 96, nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens. Pró Maria Moreira, mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá? Olha, a imagem de hoje, na verdade, não traz spoiler nenhum pra vocês. São só criancinhas brincando e elas, tipo, sei lá, elas estão felizes, alegres, contentes, são bonitas. Será que a Pró, inclusive, deu um spoiler agora, quando ela disse tudo isso? Vamos lá? Bom, antes de qualquer coisa, a Pró vai fazer a leitura de um texto, né? Quem é o urutau, né? Bônus disfarce e na cantoria. Vamos aqui, né? A prova, inclusive, lê-lhe mais de uma vez pra vocês. O urutau é uma ave grande, com tamanho aproximado de dois palmos, de uma pessoa adulta, logo em torno, né, de 40 a 50 centímetros. Suas pernas têm cor de madeira. Seus olhos amarelos são enormes, para facilitar a visão no escuro. Seu bico é pequeno, mas esconde uma boca muito larga, onde pode caber uma mão fechada. Não há como não se surpreender com essa criatura, que parece ter saído de um conto de fadas. E aí, de longe, o urutau parece um tronco. Podemos até dizer que, às vezes, até se comporta como um. Por quê? Porque, ao se sentir ameaçado por um predador, o urutau logo fecha seus olhos, reclina sua cabeça para trás e fica imóvel, camuflando, né, camuflado, desculpa, em seu poleiro. Agora, vem a parte mais curiosa. Mesmo de olhos fechados, o urutau pode te ver perfeitamente. Isso se deve a sua adaptação, a uma adaptação em suas pálpebras. Não é incrível? E aí, o que será que esse texto aí tem a ver com adjetivo? Será que tem algum adjetivo aí nesse texto e por isso a prova fez essa leitura? Será que é isso, gente? Bom, primeiro, quem é o urutau? Vamos voltar aqui no texto? Bom, quem é o urutau? Ele diz que é o quê? Uma ave grande, não é isso? Em torno de 40 a 50 centímetros. Suas penas têm cor de madeira. Seus olhos amarelos são enormes. Então, é uma ave grande com olhos enormes. Seu bico é pequeno. Olha, uma boca muito larga. E, ó, mão fechada. Não é isso? Vamos lá? Ó, parece ter saído de um conto de fadas. Ó, parece um tronco. E aí, ele vai dizendo quem é o urutau. Bom, o que é esse urutau, afinal de contas? Olha quem é o urutau. A gente já sabe que ele tem olhos enormes, boca larga, bico pequeno. Que ele é grande. E o que a Pró fez até agora aqui, gente? Falando do urutau, vocês conseguiram perceber? Quando eu falei que ele era grande, ó, enorme. Ó, olhos enormes. Ele é grande. O que a Pró está fazendo aqui? Bom, primeiro a gente vai lembrar o seguinte. Urutau. Urutau é o quê? Um substantivo. O que é um substantivo? Aquela palavrinha que dá nome a quê? As coisas, seres, pessoas, objetos. Então, urutau é um substantivo. E se eu digo, urutau é grande? Hum, com olhos enormes. Eu estou dando o quê? Características. Olha, grande, enorme, amarelos, pequeno, boca larga. Brasileiros e farta. Então, são características de quem aqui? Características do urutau. Olha só. Então, será que adjetivo é característica? Será que é isso? É uma qualidade? Qualifica? O que será esse adjetivo, minha gente? Bom, há um grupo. Agora, a gente vai, de fato, chegar onde está todo mundo aí curioso para saber. Vocês são curiosos? Estão curiosos? Ah, agora vai todo mundo saber o que é um adjetivo. Bom, há um grupo, né? Ou classe de palavras, como você preferir chamar. Que nos ajuda a expressar como as pessoas, lugares ou os objetos aí ao nosso redor realmente são. O nome dado a essa classe de palavra é adjetivo. E aí, a Pró trouxe uma sequência de adjetivos para vocês na imagem. Bonita? Feio? Não. Bom! Inteligente! Fraco? Velho? Talvez. Grande? Sograndinha. E intrigante, né? Então, olha só, características, né? Isso, olha, classe de palavras é o adjetivo. E o que é o adjetivo? Olha, a palavra que nos ajuda a expressar como pessoas, lugares ou objetos, eles são. Então, quando a Pró falou do ar, leu o texto do Urutal, falou do quê? Olhos enormes, que ele é grande, tem um bico pequeno. Então, mesmo, e a Pró fez de propósito, a Pró não trouxe a imagem do Urutal para vocês, só de ler esse texto, essas características aí que a Pró foi dando, né? Do Urutal, do olho enorme, você conseguiu imaginar, não é isso? Então, olha, a gente foi qualificando aí o substantivo, foi dizendo coisas desse substantivo que fez com que vocês imaginassem aí como que seria esse bichinho, né? O bichão, já que disse que ele é enorme. Bom, então vamos seguindo. É uma classe de palavras variável. Como assim variável? Ela pode variar? Olha que coisa difícil. Variável. E pode flexionar-se em relação ao gênero. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando do quê? Masculino e feminino. Então, gênero, masculino e feminino. Também vai flexionar aí com relação ao número, que é singular e plural. E com relação ao grau, ó. Lembra quando a gente falou de aumentativo e diminutivo? Hum, então aqui a gente também tem, olha. E a gente vai aprender isso não necessariamente agora, Pró, só dizendo para vocês que eles podem variar em gênero, número e grau. Visual, não é isso? Então a gente já sabe que o adjetivo vai flexionar, vai ter essa flexão aí, né? Vai poder se modificar. E quando o adjetivo muda, ele muda por quê? Ele muda por conta do substantivo, né? Ele está dando aí uma característica para esse substantivo, então ele vai concordar, vai combinar com quem? Com o substantivo. E sua principal função, ó, como eu disse, ah, essa professora é inteligente demais, gente, pelo amor de Deus, ó, é acompanhar o quê? O substantivo. Dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Quando ele disse que o urutal tem olhos enormes, ó, está dando, não, característica particular do quê? Do urutal. Se você fosse encaracterizar, né? A prol, você ia falar, quais são as características? Olha, que vai me deixar, ó, vou ser diferente das outras, você vai olhar, ó, ó, olhos de tal cor, então você vai especificando e dando características. Mas quando a gente vai falar de adjetivo, gente, a gente não está falando só de características físicas, não. Vocês podem dizer, por exemplo, que eu sou uma pessoa tímida, não sou, provoca, né? Sou tímida demais, gente. Ó, provoca que não é, mas é, pró-suzana, então, pró-suzana não é nada tímida. Agora, pró-maria, a tímida, não sei nem como é que eu gravo isso aqui, gente, de tão tímida que eu sou. Então, adjetivo não é só característica física, não. Tá? Linda, maravilhosa. Não, não é só isso que eu sou. Eu também sou o quê? Tímida, sou inteligente. Eu? Tá vendo, ó, provoca, dizendo que eu sou muito inteligente. Tá vendo só? Então, tudo isso aí são características, né? Isso, ó, que me diferenciam das outras pessoas. Se alguém chegasse para você e perguntasse, quem é a sua pró, né? Quem é a sua pró multiplicadora, né? Quem é a pró multiplicadora do terceiro ano? Você ia dizer, olha, pró-maria. Poxa, conheço uma Maria, né? Na verdade, todo mundo conhece uma Maria, gente. Conheço uma Maria. Como que é a sua pró? Aí você pode dar características físicas da pró e da personalidade dela. Se você acha que eu sou alegre, se você acha que eu sou triste, se você acha que eu sou animada, se você acha que eu sou tímida, se você acha que eu não sou tímida, aí você vai dar o quê? Essas características, né? E são o quê? Coisas que são apresentadas para me deixar o quê? De uma forma particular. Eu vou me diferenciar aí das outras Marias, tá? Mas pró não poderia usar o artigo? Mas o artigo ia dar características para a pró? Não. Você ia precisar utilizar o adjetivo. Aí você vai usar o artigo, você vai usar o substantivo e o adjetivo. Olha, três coisas bem bacanas que a pró está ensinando aqui para vocês. Duas, você já sabe que são os artigos, não é isso? E os substantivos também. E hoje é o dia do adjetivo. Então vamos lá. E você, a pró falou aí do adjetivo e várias vezes a pró falou sobre classificação. A gente sabe que os substantivos, eles podem ser classificados, não é isso? Em comum, não é isso? Substantivo é um substantivo comum, substantivo próprio, simples, composto. Os artigos, eles podem ser classificados em definidos e indefinidos. Mas os adjetivos também, gente, pois é. Os adjetivos, eles podem ser classificados. E vamos aprender aqui sobre a classificação dos substantivos. Certo? Bom, temos os substantivos simples, né? O que é coisa simples? Simples, simples, tipo, eu sou pessoa simples, esse aqui são detalhes. Então vamos lá. Temos os adjetivos simples, que são aqueles, o quê? Representados por uma única palavra, né? Bom, assim, quando falamos o céu estar claro, a palavra claro é a única palavra que representa o quê? O estado do céu naquele momento. Se eu digo, provânia está feliz, então isso aí é o quê? Uma única palavra, né? Que caracteriza o quê? Como provânia está nesse momento. Então eu utilizei o quê? Uma única palavra. Olha só. Então por isso aí temos o adjetivo simples, né? Bom, então a gente já sabe. Vamos lá, vamos pontuando aí. Pega o caderninho e já vai pontuando. Adjetivo tem o quê? Classificação. Ó, simples. Já a segunda coisa que eu estou dizendo para vocês. Primeiro ele pode o quê? Se, ó, modificar. De acordo com o quê? Com o substantivo. Ele pode variar em gênero masculino, feminino, em número singular e plural, não é isso? E em grau, olha, felicíssimo. E aí isso aí a gente vai aprender depois, tá? O grau dos adjetivos. Mas vamos continuar. Ah, os adjetivos compostos, ou seja, aqueles formados por duas ou mais palavras, né? Desta forma, para explicar, por exemplo, que o vestido da moça é amarelo claro, é preciso especificar que tipo de amarelo é. Sendo que para isso é necessário usar o quê? Duas palavras. Então que duas palavras são essas? Amarelo claro. Então, olha, eu tenho... Mas, peraí. Calma que eu fiquei confuso. Calma aí. Se a cor é uma cor só, por que ele não é simples? Porque aí eu tenho duas palavras. E que palavras são essas? Amarelo e claro. Então eu tenho aqui duas palavras. E a partir do momento que eu tenho duas palavras, ele deixa de ser o quê? Simples e passa a ser composto. Então simples é uma coisa só, composto, quando tem mais de uma aí, de uma palavra, tá? Bom, e há também os adjetivos derivados, né? Derivados. Como assim? Ou seja, aqueles que têm origem aí em outros substantivos ou verbos. Pois é. Veja alguns exemplos. Bundoso tem origem na palavra bom. Carinhoso tem origem na palavra carinho. E assim por diante. Olha só. Amoroso. Amoroso tem origem em que palavra? Amor. Então, olha, se eu digo pró-Suzana e pró-Vânia, são muito amorosos. Tem o quê? Origem na palavra amor. Mas se eu digo, olha, a Arielle é uma menina muito estudiosa. A Arielle é estudiosa. Tem um adjetivo aí? E agora? Vamos pensar sobre isso? Vamos seguindo. Não vamos esquecer de um outro tipo de adjetivo pátrio. Epa, pró, peraí. A gente já falou do simples, do composto, do derivado. E a pró falou que derivava. E agora eu já não sei o que a professora falou aqui no final. Eu já não sei se é adjetivo mesmo. Está ficando um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Adjetivos pátrios. Eles o quê? Eles indicam a origem de um ser ou coisa. Podendo ser do continente, do país, da região, do estado e da cidade. Comunidade. Isso é exemplo. Americano, estadunidense, sulista, alogoano, paulistano, feirense. Olha só. Então, pátrio. Olha, não é só da pátria. Ele pode estar fazendo referência a um continente. Quando a gente estava falando lá dos africanos, não foi isso? A gente estava fazendo referência a todo o continente africano. Quando a gente fala brasileiro, a gente está fazendo referência a quem? Ao Brasil, não é isso? A região, nordestino, ao estado, baiano, não é? E da cidade, no caso, feira de Santana. E aí, no caso de feira de Santana, seria o quê? O feirense. E aí ele traz alguns exemplos. Então, isso aí é o quê? Adjetivo pátrio. Fácil demais. Vamos dizer que agora não ficou fácil. Então, só reprisando para não ter dúvida. Olha, o adjetivo vai flexionar em gênero, número e grau. E ele tem o quê? Ele pode ser de algumas classificações. Simples, composto, não é isso? Olha, derivado e pátrio. E lá no texto, né? Deixa eu soltar para dar uma voltinha aqui agora. Vamos voltar aqui no texto. Aqui, vamos voltar no texto. E aí, a partir do texto, agora a gente vai visualizar essas informações que a Pró trouxe para vocês. Bom, quem é o urutau? Bom, no disfarce, na cantoria. Urutau é uma ave grande, com tamanho aproximado de dois palmos de uma pessoa adulta. Algo em torno de 40 a 50 centímetros. Suas penas têm cor de madeira. Seus olhos amarelos são enormes. Para facilitar a visão no escuro, seu bico é pequeno, mas esconde uma boca muito larga, ó. Onde pode bater, ó, caber com a mão fechada. Não há como não se surpreender com esta criatura, que parece ter saído de um conto de fadas. Já encontraram aí, né, os adjetivos que caracterizam o urutau? De longe, o urutau parece um tronco. Podemos até dizer que, às vezes, até se comporta como um tal. Por quê? Porque, ao se sentir ameaçado por um predador, o urutau logo fecha seus olhos, reclina sua cabeça para trás e fica imóvel. Camuflando, né, camuflado em seu poleiro. Agora vem a parte mais curiosa. Mesmo de olhos fechados, o urutau pode te ver perfeitamente. Isso se deve a adaptação em suas pálpebras. Não é incrível? Então, dentro do texto, aí, quando a Pró fez a leitura, talvez você ainda não soubesse o que era um adjetivo. Mas a Pró trouxe aí os adjetivos, não é isso? Fez a releitura para você, para agora você, então, entender por que a Pró falou aí, né, dessas características. Bom, a Pró já passou todo o conteúdo para vocês, mas agora é a nossa vez de observar o adjetivo em outras aplicações, em poemas, em outros textos. Tá? E, ó, relembrar aí tudo o que a Pró falou. Então, a Pró vai passar um vídeo para vocês, bem tranquilinho, só para a gente, ó, fixar ainda mais o conteúdo, tá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Agora, vamos pensar juntos. Do que o poema fala? O que você acha? O poema fala de duas crianças e de que maneira elas são diferentes. E você acha que o poema fala dessas diferenças de uma forma positiva ou negativa? Podemos dizer que o poema trata as diferenças como algo positivo. E percebemos isso nos versos. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. E em como, no poema, as crianças são descritas como lindas. E de quais diferenças o poema fala? O poema fala de características físicas, como desdentada, descabelada. Fala de preferências, como gostar de alimentos quentes ou gelados. Agora, vamos pensar sobre as palavras usadas nesse poema. Conseguimos nomear, definir alguns elementos no poema. Por exemplo, são crianças. O poema não fala de adultos nem de animais, mas o poema fala de crianças. As crianças definimos e nomeamos os elementos principais desse poema. Essas palavras são os substantivos. Os substantivos são os nomes dos elementos. E como são essas crianças? Em primeiro lugar, as crianças são lindas e são diferentes. A partir daí, diferenciamos cada criança, cada uma com suas características particulares. Desdentada, descabelada, de cabelos longos, de cabelos rentes. A maneira como qualificamos algo são os adjetivos. Se alguém pedisse para levar um bilhete para uma dessas crianças do poema, leve esse bilhete para a menina sorridente, de cabelos longos. Você saberia exatamente para quem entregar o bilhete, não é? Porque graças aos adjetivos, você conseguiria identificar as características específicas de quem deve receber o bilhete. Vamos agora ler um poema de Vinícius de Moraes, intitulado As Borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão! Agora, vamos juntos conversar um pouco sobre as palavras que aparecem nesse poema. Você consegue identificar qual é o substantivo que mais aparece no poema? Sim, borboletas. Borboletas é o substantivo que mais aparece aqui. E quais são as características dessas borboletas? Quais são os adjetivos que qualificam essas borboletas? Vamos lá! Os adjetivos são brancas, azuis, amarelas, pretas, belas, alegres, francas, amarelinhas, bonitinhas, pretas. Podemos chegar à conclusão, então, que os adjetivos qualificam os substantivos, não é mesmo? E você? Se você fosse escolher adjetivos para descrever você mesmo, quais adjetivos seriam? Bons estudos e nos vemos no próximo encontro. Até lá! Aí, voltei, voltei, voltei. E aí, no finalzinho, né? Ele não, ela, inclusive, diz o seguinte. E se você fosse utilizar adjetivos para descrever você, que adjetivos você utilizaria? E aí, quais adjetivos você utilizaria? A PROA, inclusive, fez isso aqui. Se a gente fosse, por exemplo, descrever PROVANIA. E aí, PROVANIA? Que adjetivos você utilizaria para se descrever? Também. Tímida ela não é. Ela é animada. Alta. Alta. Gente, o que é isso? Olha a definição de PROVANIA. Quero que vocês me digam e me expliquem. PROVANIA, eu pergunto características PROVANIA. Vamos lá, adjetivo. Tá, nem gorda, nem magra. Por que a pessoa que não é nem gorda, nem magra, gente? É PROVANIA. Vamos adjetivar PROVANIA. Vamos continuar, inclusive. Ela é alta, né? Magra, gente, que fique claro. Ela está indecisa ali, mas ela é magra. Ela é animada. O que mais, PROVANIA? Feliz. PROVANIA é feliz, certo? O que mais? Quer mais alguma coisa? Já define ela. Se resume a isso aí. Se samba fosse adjetivo, hein, PRO? Ela ia dizer que ela era samba. Mas samba não é adjetivo. É substantivo, gente. Então, por isso, a gente não pode caracterizar PROVANIA como samba. Samba, porque samba a gente já aprendeu que é substantivo, porque dá nome a alguma coisa. Nesse caso aí é o quê, ó? Há um estilo musical. Mas a gente conseguiu aí, né? Trazer características aí para PROVANIA. Agora a PRO já fez dela, a PROVANIA já fez. É a vez de vocês aí fazerem o quê? com vocês e com quem mora aí na casa, né? Juntinho com esses alunos maravilhosos. Bom, chegamos, infelizmente, não porque eu quero, né? Mas porque chegamos. Chegamos ao final de mais uma aula aqui. Eu sei que o coração aperta, que a saudade vai bater. Mas fiquem calmos que tem mais aula aí. E mais aulas. Não é mais aula, não. Mais aulas. Aulas para esse terceiro ano maravilhoso. E, gente, quem é que está chegando? A aula de número 100. Está ansiosa, PRO? Olha só. Eu acho que é na aula de número 100, gente, que PROVANIA e PRO Suzana vão pular corda. Eu acho que é nessa aula aí. É nessa aula que elas vão pular corda para a gente. E aí, PRO Maria vai fazer igual aquele negócio. Nem sei dançar direito também. Não sei dançar, não. Queria contar isso para vocês. Estou ganhando aqui para poder passar mais uma. Mas vamos lá. Não esquecendo do... Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, tá? Se protejam. Se possível for, pratiquem o distanciamento social e isolamento social. Mas, não podendo, não esqueçam de lavarem as mãos, as mãos sempre bem lavadinhas, lavarem entre os dedos. Usarem álcool em gel, tá? E usarem máscara. Não deixem de usarem máscara. Não deixem de seguir nenhum desses três pontinhos aí que é a PRO traz para vocês, certo? Sinta-se todos abraçados e beijados, tá? E até a nossa próxima aula. Cheiro! 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 Legenda Adriana Zanotto